Ai, hoje não tem nada pra gente fazer Ok, vamos partilhar na faixa? Vamos! Hoje a gente vai a pé Tá bom Hoje nós vamos passear Vamos na praça, é bom demais Na praça tem muitos brinquedos Pra divertir muito mais Bem na hora a gente encontrou Um dinheirinho, olha que legal Quando vai lá, compra o que quiser Traga pra gente Eu não vou dividir nada com ela Olha eu comendo meu salgadinho em paz Olha eu chupando meu pirulito em paz Ah, mano, tá devolando tempo demais Olha que eu tô vendo, ela comendo tudo Olha agora eu vou correr ela rapidinho Não pode dividir Eu não vou dividir É todo meu Ah, então tá bom Eu tô com raiva da Manu Ela me enganou demais Tava comendo um salgadinho Bem codidinho Dessa vez eu não deixei barato Ela não vai comer tudo sozinha Eu tenho um plano muito melhor Ela vai correr O meu plano funcionou Bem direitinho Olha que eu vou comer isso daqui tudinho Olha que delicioso é tudo meu Eu deixei meus docinhos pra trás Olha eu correndo daquele bicho feio Ela vai comer meus docinhos inteiros Tchau